O que fazer se o gato vomita amarelo? Eu imagino que você está com um gatinho na sua casa com esse tipo de problema e é importante que você entenda exatamente o que fazer para ajudar o seu amiguinho de quatro patas. A gente sabe que são vários os tipos de vômito do gato, porém é importante você avaliar com bastante atenção, porque um gato vomitando amarelo pode sim significar um problema gastrointestinal grave. Primeiramente, nem sempre o gato vomitando, é claro, é um problema preocupante, principalmente se vir acompanhado de bola de pelo, ou se os vômitos são esporádicos, de 15 em 15 dias, até 3 vezes no mês é normal, não há com o que se preocupar se for apenas isso. Porém, se o gato está vomitando e não come, ou se o gato está vomitando e triste, ou até mesmo se ele tiver algum outro sintoma além do vômito, aí sim você deve se preocupar e fazer alguma coisa o quanto antes. Haja vista que o gato vomitando amarelo é um problema muito comum, nesse vídeo eu quero explicar para você exatamente o que fazer se caso o seu gato está com esse problema aí na sua casa, certo? Mas antes você precisa entender o que significa quando o gato está vomitando amarelo. O vômito, ele nada mais é que um reflexo de expulsão do conteúdo gástrico, quando o trato gastrointestinal está irritado, inflamado, ou excessivamente distendido. Os vômitos podem ser causados primeiramente por problemas nutricionais. Normalmente o vômito amarelo do gato está mais associado com problemas de jejum prolongado, quando o gato fica muito tempo sem comer, muito tempo de jejum, ele tende a ter esse tipo de problema. Não só o vômito amarelo, como também o vômito com aspecto mais esverdeado. Isso é conteúdo biliar, conteúdo daquele suco que sai do fígado do gatinho. Então se ele está a um período muito longo de jejum, eu recomendo que você corrija isso o quanto antes. O ideal é que você deixe a ração sempre disponível para o seu bichano, mesmo que ele não coma a todo momento. É importante ele comer no tempo dele e você avaliar se de fato ele está se alimentando. Além disso, a ingestão de corpo estranho. É muito comum gatos ingerirem corpo estranho linear, que é aqueles fios e barbantes. Ou até mesmo pode ocorrer a ingestão excessiva de pelo. Se o seu gato não está com a higiene em dia, ele acaba se lambendo bastante e ingerindo bastante pelo, fazendo com que ele fique obstruído, retido, fazendo com que ele vomite também dessa forma. Então é importante você manter a higiene do seu gato sempre em dia. Outra coisa que causa esse tipo de vômito é o envenenamento. Mas calma, o envenenamento nem sempre é algo ligado com o veneno de fato. Em muitos casos, o gato pode ter ingerido, por exemplo, um produto de limpeza, medicamento ou até mesmo planta tóxica. Quando isso acontece, o organismo do bichano tenderá a expelir essa toxina por meio do vômito. Mas é importante salientar uma coisa, que em alguns casos, o gatinho não conseguirá fazer isso sozinho, sendo necessário a intervenção de um veterinário o mais rápido possível. Ou seja, se você viu que o seu gato comeu alguma coisa tóxica, se você acha que ele está passando por um processo de envenenamento, eu recomendo que você corra imediatamente com o seu bichano para o veterinário. Porém, a gente sabe que é um problema bem comum, já que os gatos são bem seletivos com o que eles comem. Mas isso pode acontecer. Outras causas mais comuns, não vou entrar muito a fundo nisso, porque são muitas as causas do vômito, mas também pode acontecer do gato ter algum problema neurológico, disfunção hepática, dor, pancreatite, entre outros problemas que pode fazer o gato vomitar amarelo. Mas você está aqui porque você quer saber exatamente o que fazer se o seu gato está com esse problema. A primeira coisa que você precisa fazer é avaliar o tipo do vômito do gato. Descreva bem na sua cabeça todo o aspecto desse vômito. Saiba exatamente a frequência desses vômitos e avalie se seu pet apresenta outros sintomas. Se de fato o vômito do gato está amarelo, sem conteúdo alimentar, possivelmente, como eu disse, é um problema nutricional. Daí você vai precisar tomar mais cuidado com esse jejum prolongado do seu gato. Agora se o gato está vomitando amarelo e com pelo, talvez o seu gato esteja apresentando obstrução, como eu já disse. Aí você precisa se atentar à higiene do seu gatinho. E eu quero deixar uma dica extra para quem tem mais de um gato em casa. É difícil você dizer de fato se o seu gato está vomitando se você tem mais de um em casa. Então é importante você avaliar se o seu gato está com fadiga, inquietação ou baba excessiva. Porque assim você vai saber que ele está vomitando mesmo que você não veja ele vomitando de fato. O que dá para um gato vomitando amarelo? É importante investigar primeiramente a causa desse vômito. E somente um veterinário será capaz de avaliar o seu pet. O que você deve fazer é manter o seu gatinho hidratado, porque o vômito excessivo causa desidratação e queda de pressão, entre outros inúmeros problemas. E eu sei que você não quer isso. Então você precisa ajudar o seu gato a se manter hidratado. Uma forma de você fazer isso é você justamente usar aquelas fontes mais atrativas para gato, que ajuda bastante com que ele se sinta atraído pela água, além de manter a água sempre limpa, recirculante, cuidando sempre para não ter risco de micro-organismo nessa água. Porque isso pode gerar outros problemas mais sérios, até com o vômito. E existe algum remédio para gato vomitando amarelo? Bom, a resposta é depende. Depende da causa desse problema. Além disso, fazer o gato parar de vomitar não irá exatamente curá-lo do problema, porque o vômito é um sintoma e não uma causa. Seu veterinário poderá avaliar melhor e prescrever uma medicação para seu gato. Além de usar um anti-inflamatório, ele pode usar um antibiótico ou algum inibidor do vômito, caso seja o ideal para o seu amiguinho. Mas, Vitor, o que eu faço se eu não tiver condição, se não tiver um veterinário aqui perto de casa? Como que eu faço para dar o melhor suporte possível para o meu gato? Seguindo todas as dicas que eu já dei aqui. Manter o seu gato hidratado, tomar cuidado com a higiene, jejuns prolongados, enfim. E você também pode, é claro, deixar o seu comentário aqui embaixo no vídeo, para que eu tente avaliar o melhor possível a situação do seu amiguinho e te dar uma orientação mais assertiva, de acordo com o que você está passando aí na sua casa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e, se gostou, deixe o seu like aqui, não custa nada para você. Ajuda bastante no crescimento do canal. E, ah, eu recomendo que você clica no link que está aqui embaixo, que é o link da loja da Pet Afeto. Lá tem vários produtos para o seu gato, para o seu cachorro, e eu sei que vai ser muito útil para você e quer, de repente, enriquecer mais o seu ambiente, tornar o seu pet mais feliz. Certo? Eu vou deixar o link aqui embaixo, é só você clicar, você vai para outra página e lá você pode ver os produtos que eu tenho disponível na loja. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais!